E que tal esquentar nesse inverno? Não é, Monique? Conta pra gente. É isso aí, pessoal. E você que quer ir pro Caribe ou pro Nordeste no nosso Brasil, é aqui na Viva. Promoções pra alta temporada com preços de baixa temporada. É isso mesmo. Cancun, Punta Cana, Fortaleza e Maceió são os principais destinos e com preços mais do que promocionais. Então vem pra Viva e descubra, porque aqui é a única com viagens e vantagens. É isso aí. Vem.